E nós também trabalhamos poemas, é claro que não deixamos de contemplar artistas da nossa terra, como a Dona Elzy, a nossa querida Dona Elzy e a professora Francie Cleide. Entretanto, nós também trabalhamos outros artistas, como Manuel Bandeira, como Mário Quintana. E, em si, falando de Mário Quintana, as alunas irão recitar o poema que se trata com o Sul na Garoa. E é claro que nesse poema, nós também trabalhamos os valores, porque, na verdade, o anjo, todo molhado que é citado no poema, na verdade, é o pobre morador de rua. É aquela pobre pessoa que passa fome. É uma criança que está ao relento, sem um teto. Então, nós buscamos mostrar isso, que isso está de maneira implícita no poema. E nós buscamos mostrar isso às crianças. E com vocês, canção da garoa de Mário Quintana. E com vocês, canção da garoa de Mário Quintana. E com vocês, canção da garoa de Mário Quintana. E com vocês, canção da garoa de Mário Quintana. Bom dia a todos. Bom dia. 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 Bom dia.